O Pioneira Esportes está aqui no Enga Country Club, aproveitando que viemos aqui malhar um pouquinho, né? Vamos aqui, ó. Vamos ouvir a opinião aqui do professor Guilherme Goffi sobre Palmeiras de São Paulo hoje à noite. Qual vai ser o resultado? Hoje o tricolor vai atropelar o Palmeiras. 2 a 1. Gols do Caleri e gol do Miranda. E olha, o Palmeiras vai sair ganhando ainda, hein? Ah, vamos deixar ele sonhar, né? Vai valer alguma coisa? Lógico que vai. Valeu uma Heineken gelada, meu freguês. É, eu vou ser obrigado a vir tomar uma Heineken geladinha com o nosso querido professor Goffi, Guilherme Goffi. Famoso que tinha. É, tamo junto, eu sou. Isso aí, eu sou uma voz aqui direto do Enga Country Club e venha você também pro Enga. É, tamo junto, eu sou uma voz aqui.